Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB22 é você, Arthur Aguiar. Olha esses baixinhos, mãe. Ai, meu Deus. Acho que ele está fazendo alguma coisa. Olha essa mãozinha de baixinho. Que coisa mais gostosa. Oi, pessoal. Vocês já sabem que eu não ia aparecer aqui hoje? É. Ai, gente, eu estou com sono. Estou com sono. Trabalhei demais hoje. Estou cansado. É, né? Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Quanta de morder essa pessoinha. Deixa eu bater um papo aqui com vocês. Quase dois meses que o Gabriel veio ao mundo e aconteceu tantas coisas. Ao mesmo tempo que passou muito rápido, passou devagar também. Porque em quase dois meses eu aprendi muito. Eu vivi muitas emoções, muitas lutas diárias, que a maternidade é linda, mas é cheia de lutas. A gente sabe, não dá para romantizar ela. E cada mãe funciona de um jeito, sabe? Tem coisas para mim que não vai funcionar para você. Tem coisas suas que não vai funcionar para mim. Então, não existe uma fórmula mágica para ser mãe. Eu acho que com o tempo a gente vai descobrindo o nosso jeitinho de lidar tanto com a amamentação, quanto a forma de dar banho, a forma de trocar, a forma de colocar para dormir. Até a forma de educar, né? Quando ele estiver maiorzinho. Mas, enfim, não existe um segredo, não existe um manual, não existe um livro. Ai, como ser mãe? Não existe esse livro, sabe? Como que eu vou ser a mãe perfeita para o meu filho? Isso não existe. Então, é muito louco o quanto a gente realmente aprende. E é aquela velha frase que falam, né? Aquele velho ditado. Nasce um filho, nasce uma mãe junto com ele. E isso é muito real. A gente renasce mesmo, sabe? E aí, no meio disso tudo, a gente tem que aprender. A gente tem que se adaptar a uma rotina nova. A arrumar tempo para a gente se cuidar, para cuidar do boy, cuidar da família, cuidar da casa. Enfim, a maternidade é muito louca, gente. Antes, eu confesso que eu dava uma romantizada e eu achava que era fácil. Eu não achava que era essa dificuldade toda. Porque, infelizmente, as pessoas ainda romantizam demais, né? É o que eu falo. Não dá para tornar a maternidade um pesadelo. Mas também não dá para falar que é só um mar de rosas, porque não é. E eu fiquei muito em choque, porque realmente é bem babado. É bem difícil. Mas, enfim, é muito gratificante. A recompensa é enorme. Passa qualquer cansaço quando você vê o sorrisinho do seu bebê. Quando você olha para ele. Quando você abraça ele. Enfim, é muito gostoso. Cara, é inexplicável. É um misto de sentimentos que a gente tem que aprender a lidar. E aí, diante disso tudo, a gente tem que arrumar tempo para poder se cuidar. E não esquecer do nosso processo de autocuidado. Porque é muito importante a gente estar bem para que a gente consiga cuidar do nosso bebezinho. De forma leve, de forma gostosa. E é isso. E nosso bebê sente tudo que a gente sente, cara. Não tem jeito. Então, eu estou aprendendo na prática a utilizar produtos multifuncionais. Que realmente são aliados aí à minha saúde, minha beleza. Mas que é prático. Porque a gente não tem tempo de passar horas e horas mais no espelho, no banho. Não existe mais isso. E fora que também, né, gente. Quando a gente fica uma horinha fora, dá uma saudade, assim. Eu juro. Eu estava ali na piscina. Vocês viram que eu dei um mergulho hoje. Primeira vez que eu dei um mergulho depois desses quase dois meses, né. E sozinha, assim, ele na barriga. E eu já saí da piscina com saudade dele. É muito surreal. É muito louco, gente. Deu vontade dessa cama que está quente demais. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica de mãe para vocês. Uma dica amiga mesmo. De um produto que é super prático. E ainda muito gostoso. E que vai ser um aliado enorme para a tua saúde. Para a tua imunidade. Para o seu cabelo. Para as suas unhas. Para a sua pele. Gente, são muitos benefícios, né. Não é só um, não. É, tipo, vários. É gummy hair. Gente, dentro desse potinho aqui tem esses inúmeros benefícios. Principalmente para o seu cabelo. Que, assim, a gente sabe que nessa fase tem muita queda capilar, né. No pós-parto. Então, o bom é você cuidar e remediar mesmo para poder não acontecer do seu cabelo cair. E, assim, gente. Eu passo a escova, não cai um fio de cabelo. Minhas unhas também estão super fortes. Então, isso aqui, gente. É um milagrinho, assim. Que tem que ser seu aliado. Principalmente se você é mãe. Ó, duas gominhas dessa por dia. Que é super gostosa. Prática. Você consegue levar para qualquer lugar. Já é o suficiente. Tem que suplementar, tá, gente. Não adianta achar que é só passar um creminho, pentear o cabelo e tá tudo certo. Porque não tá, não. E aí, para facilitar o autocuidado de vocês aí. E tornar a Gami o seu aliadíssimo. A Gami preparou um mês de ofertas aí. Agora no mês do consumidor. Vou deixar aqui o link do site. Mas você tem que clicar nesse link. Porque por aí tem vários links falsos. E esse link aqui vai te levar direto ao Gami original, tá? E aí eu vou te contar da promoção. No kit 3, que é o kit incrível. Que eu amo. Você leva 3 Gami Ré. Mais um pote extra aqui. Ou seja, são 4 Gami Ré para tratamento, assim. Durante 4 meses. Incrível, né? Uma necessé. Que a gente ama. E utilizando meu cupom GENI. Vou deixar aqui anotado para vocês. Porque o meu nome é difícil. Vai ficar esse kit todo. De R$598,00 por R$314,00. Gente, tá assim imperdível. Vou deixar aqui o link do site para vocês, tá? E bora cuidar desse. Meu café da manhã preferido, gente. Quer me agradar isso aqui, ó. Cuscôs, ovo. E uma bananinha da terra. Gente, tô indo na academia agora. Já deixei aqui, ó. Esvaziei o peito. Deixei uma mamadeira aqui de... Vocês perguntaram quantos ml ele toma? Ó, aqui tem quase 160 ml. E aí eu deixo para ele para poder amalhar mais tranquila. Eu dei peito para ele. Já tem meia horinha, mais ou menos. Meia horinha não. Já tem uma hora, mais ou menos. E aí... Eu coloco... Deixo uma madeira. Para eu conseguir amalhar mais tranquila. Sem preocupação. Coelhinho da Páscoa Que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos... De olhos vermelhos De pelo branquinho De orelhas bem grandes Eu sou coelhinho Sou muito assustado Porém sou guloso Por uma cenoura Já fico manhoso Estou aqui já acabada Já fiz uma hora de musculação Com o Gui E agora estou fazendo A muscadinha da morte Bora I feel amazing Why you feeling different Say you ain't tripping If not then what is it I'm doing me And that's making you living You talking sh** Just to get my attention You only wanna have it How you want it But if I was missing You could miss it Oh no you ain't with it But in the beginning You was my head Or my go through When you need someone To call I'll be right there When you slip that's gripped up on me It's not fair Come to me Suddenly Send it